E a Pesarese está trazendo pra você aquela mortadela saborosa italiana com o precinho de Brasil e com a embalagem nova. Evoluiu a embalagem, agora é uma embalagem com celulose muito utilizada na Europa, tá certo? Jennifer, vamos falar um pouquinho dessa mudança que houve. Essa aqui é a linha Pesarese Linha Ouro, né? Pesarese Linha Ouro tem a mortadela tradicional, a tradicional italiana, mas com preço de Brasil. Ela é embutida nessa bexiga celulose artificial e antigamente ela era naquela bexiga de bovina, né? Enrolada com cordão e antigamente essa filva bovina, ela era difícil de descascar, ela perde peso, ela não tem tamanhos padrões e ela não pode ser embalada vasto. Quer dizer, o pessoal consegue perceber aqui que tirando essa embalagem, aproveita a mortadela inteira. Ela fica redondinha, as fatias saem direitinho, tem a com pistache e a com azeitona, onde nós somos os primeiros que abençamos no Brasil. Essa é a linha Ouro de mortadelas da Pesarese. Agora vamos conferir aqui essa linha também? Nós também temos a linha Pesarese, né? Que é a mortadela com tolcinho, pode ser comparada com as melhores mortadelas nacionais. E essa tem o tolcinho? Essa tem o tolcinho, é uma mortadela mais light, quem quiser precisa fazer o regime. Certo, essa não tem a carne suína, só tem a carne bovina, quer dizer, a linha completa de mortadelas com aquele sabor gostoso e agora com nova embalagem também. Se você quiser solicitar um vendedor da Pesarese, você que tem seu supermercado, então panificadora, pode dar uma ligadinha pra cá. Eles vão mandar um vendedor até o local, 5061-3555 ou 0800-1622-66, de segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado até às 13h. A linha completa com aquele sabor maravilhoso, né? Muito bom. Mortadela da Pesarese. Não perca, hein?